Não tem aquele disparo de metralhadora, eu achei que a Simon fosse uma metralhadora, mas pelo visto ela é uma escopeta, o cara aqui meu, morre véi, não morre mais não, olha cadê o cara, tá chegando lá Fala pessoal, beleza aqui, quem fala é Russo Mondes, hoje nós estamos aqui para jogar no FPS que vai chegar em breve no Brasil Não tem nada previsto na verdade, então pode ser ano que vem, outro ano, enfim, vou jogar esse jogo aqui, conhecer com vocês Muitos de vocês me pediram para conhecer esse jogo, então a gente vai conhecer, eu sei que tem muita gente pedindo outros jogos também Calma galera, relaxa ainda mais agora que tem muita gente pedindo vários jogos, então vai, vem para o canal, tenha calma, algumas coisas tem prioridade Mas uma hora vai vir para o canal, então relaxem galera, beleza? Então vamos lá, vamos conhecer esse game, aqui nós estamos na parte inicial, boa trilha sonora E vamos no inventário, esse é o inventário do personagem, boa eliminação aqui do personagem Nós temos aparentemente um personagem aqui, não sei se dá para mudar o personagem, alguma coisa Bem bacana o gráfico do personagem, gostei já Aqui nós temos uma arma e outra arma principal e a arma secundária Vou tentar colocar outra arma aqui, parece que não dá, não dá para comprar nenhuma arma Pelo visto tem que comprar, jogar mais, não sei como é que é Mas olha só, tem várias armas, tem até a AK-47, tem várias snipers aqui, bem interessante Tem até essa arma aqui, se não me engano, no Red Skull 2 ela chamava Vortex, alguma coisa assim, não lembro Tem várias armas sensacionais daqui cara, são muitas armas Mudei um negócio aqui, parece que não fez diferença nenhuma Vou procurar alguma partida Parece que não tem ninguém online, não tem nenhuma partida Por enquanto está meio bugar, é claro né, está em alfa e tem vários mapas Tem um mapa, dois, três, tem três mapas por enquanto, tá A gente vai entrar, aqui em cima está aparecendo uma pessoa online, não sei se E eu estou tendo um problema com a internet também, não sei porquê E tem vários modos de jogos aqui e também várias pessoas podem entrar na partida Até seis pessoas É muito interessante, beleza, vamos aí carregando essa primeira partida aqui Eu quero ver todas as partidas com vocês, tá Olha, me lembra muito Não lembra não Vamos entrar um pouco, está me lembrando outra coisa Me lembra um pouco Minecraft Aí, 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 aí Espera entrar, entrou Opa Gostei dos gráficos, hein Bonito Olha a arma, olha só Muito louco, cara Olha o cara andando aqui, o barulho que faz Cara, muito Está me lembrando a jogabilidade um pouco da Do Counter Wars, né A mão do personagem um pouco Está me lembrando um pouco do Counter Wars Mas eu acredito que não tenha muita coisa a ver, não Acho que Eu acredito que seja totalmente diferente Mas o mapa é bem interessante Eu vejo vários pontos aqui Para Sniper Para você se esconder E até para pegar inimigo de surpresa Olha o barulho que faz, ó Está até que bem real Tá Tem uma sombra aqui Eu não sei como é que é a qualidade Não sei se está na qualidade média Não sei se tem isso Mas eu só sei que o gráfico está interessante Podia até entrar alguém aqui, né Parece que tinha alguém online ali Mas não sei Mas a arma é bem bonita O mapa também é bem interessante Aqui nesses pontos aqui Tem vários pontos Para você pegar inimigo de surpresa Vamos subir aqui Aí tem tipo uma torre Olha, entrou alguém Droga, vamos subir aqui Ah, matamos nós Pelo menos talvez dê para a gente jogar um pouco, né Vamos tentar jogar aqui Estou meio bugado, velho Sei lá Nossa, jogou uma granada aqui Caramba Pelo menos está dando para fazer uma gameplay Como vocês queriam O cara chamou nós ali no chat Vamos responder Estou meio confuso com esse jogo Perguntou se eu sou o russo do YouTube Sim, cara Eu sou russo Coloquei sim, ok Não sei como que nasce de novo Eu acho que eu buguei, hein Acho que a gente vai ter que reiniciar Ele não está acreditando, ó Acho que eu vou ter que reiniciar na partida Tomara que dê para entrar na partida de novo Então galera, voltei aqui Faz algumas horas depois Talvez, alguns minutos Sei que já passou um tempão Eu fiquei bugado Não consegui entrar mais Mas eu não consegui entrar agora Aqui nesse mapa Está bugado Enfim, está em beta, né É normal isso Na verdade não é beta É em alfa, pré-alfa E aí esse é o segundo mapa A gente não conseguiu terminar de gravar com aquele cara ali Na verdade Acabou a energia E o arquivo ficou corrompido Porque Deu problema na gravação Infelizmente a gente tinha jogado com aquele cara ali um pouco Tinha feito uma gameplay Acho que com 10 minutos mais ou menos Dava para postar uns dois vídeos desse jogo Mas Enfim E estamos aqui nesse mapa Não sei se vai dar para entrar no outro, né São três mapas no total E cara Eu joguei lá com um cara Me lembrou muito Ó, entrou um cara aqui Mas não é ele Me lembrou muito, cara A jogabilidade do Counter Wars Eu tinha falado lá no começo Mas realmente parece um pouco Não é igual Não é muito diferente também É parecido Lembra, tá Mas É só um monte de personagem Olha o cara aqui, meu Tá É um pouco difícil de matar também Ó, headshot com a pistolinha E tem um ponto positivo também Que quando você atira no cara Aparece uma mira nele vermelha Mais ou menos Pequena Que indica que você Atirou no cara E se não me engano Ah, não era matando nós Se eu não me engano Quando você estiver mirando no cara Aparece essa mira vermelha também Tá E não dá pra gente comprar outra arma Então a gente vai com essa daqui Mas de qualquer forma É só pra mostrar pra vocês do game mesmo Ó, o cara passou aqui Cadê ele, meu? Nossa, velho O cara tá cego, hein Olha lá que veio Presta atenção Vai aparecer uma mira vermelha Vamos lá nesse cara Que eu não tô achando ele Morre, velho Morre, velho Essa arma parece Nossa, ele tá Não morre mais não Essa arma parece mais uma Quando você atira Parece mais tipo uma espingarda Sei lá Uma escopeta Não tem aquele disparo de matralhadora Eu achei que essa arma fosse uma matralhadora Mas pelo visto ela é Uma escopeta Ó, o cara aqui, meu Morre, velho Não morre mais não Ó, cadê o cara? Tá chegando lá Tá meio escuro aqui Vocês que estão conhecendo o game aí Acho que o game tem um grande potencial Pra atingir um público grande aqui no Brasil, tá? O cara tá aqui, ó Olha lá, tá vendo? Quando eu atiro Ah, achei que o cara tinha tecido O cara tá bugado, olha Tá em alfa, tá? Lembrando Alfa É quando você atira Ela vai morrer de novo É quando você atirou no cara Aparece essa mira vermelha No momento que você atirou E não quando você tá mirando Perdão, eu confundi ali Mas eu gostei dos gráficos Cara São três mapas apenas Mas Eu não conheci o outro mapa ainda Eu não consegui entrar, tá? Tentei um monte de vez entrar E agora do nada Consegui entrar nesse mapa Então Se eu conseguir entrar No outro mapa Com certeza Vai aparecer nesse vídeo Agora se não aparecer É porque eu não consegui A gente tá tendo uma Boa gameplay aqui Com o cara aqui Não conheço Não sei Se fala português Nem nada O cara aqui É muito difícil Mirar Com essa arma aqui Também é questão De acostumar também Eu prefiro particularmente A pistola Ou Revolver Sei lá Será que dá pra matar E sem mirar É meio difícil Ela dá pra vencer Não sei Não sei Vocês viram Aparece como uma mira É muito difícil De acertar o cara Matamos Não sei quando é que essa partida Vai acabar Ou se vai acabar Mas Vamos jogando aí Olha isso velho O cara não morre É meio difícil de acertar Parece que tem 10 minutos pra acabar Acho que foi isso tudo Vai demorar muito Jogar só mais um pouco então Pra mostrar pra vocês Nossa Aí suicidou mano Como assim É real né É mais real E como eu disse Eu não sei Se essa qualidade gráfica É no máximo No médio No mínimo Não sei Não sei Sei que eu entrei no jogo Não mudei nada Mano É muito difícil Matar o cara Com essa arma Se atira Atira O cara não morre Ah Morremos Eu não sei porquê Mas estou tendo problema Com conexão aqui Sendo que a minha internet É de 10 megas E Com o cara lá Eu agradeço ele Mando um salve pra ele lá Da Primeira parte do vídeo Ele Me ensinou alguns comandos Pra jogar granada Etc E eu tô preso aqui Não sabia nenhum comando Mas Olha lá Jogando granada Nossa Mas enfim galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Foi mais pra conhecer o game mesmo Obrigado aí A quem Deu um sujeitão De conhecer esse game Bom game Acho que tem potencial Sim Mas Muita coisa tem que melhorar Né Acho que principalmente Começando pelas As armas Começando também Talvez pelas jogabilidades Parece que tá meio bugado Não sei É meio difícil Acho que o personagem Tem que ficar mais rápido Correr mais Alguma coisa assim Mas no geral Tá bom sim E é isso pessoal Vamos ver o que vai vendo Aí né Quando é que esse game Vai ser lançado E tal Vou ficar de olho Nas informações Talvez saia Quem sabe Ano que vem Não sei Mas enfim Né Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa o seu gostei Se você quiser dar Alguma sugestão De algum jogo Caso você já tenha dado Não precise dizer Que eu vou trazer Para o canal Ok Então é isso aí Galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo É isso aí Até o próximo vídeo Valeu Falou